Não faria tantos anos como o céu Não teria nada de estar com os cantores Eu não faria nada de esse jeito Não daria tanto dor no peito Não faria nada de esse jeito Mas eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu não faria tanto dor no peito Mas eu vou te ver Eu vou te ver Eu não faria tanto dor no peito Eu não faria nada de esse jeito Eu não faria tanto dor no peito 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 Deixa o tempo passar, deixa o tempo que eu criei Deixa o tempo passar, eu quero viver Eu quero viver, tá querido Se o nome é meu nome, eu não vou te criar Então bá, eu quero viver Deixa o tempo passar, eu quero viver É o tempo passar, eu quero viver É o tempo passar, eu quero viver